As almofadas de crochê fazem muito sucesso devido a sua versatilidade e beleza, proporcionando uma aparência única. Seus formatos e cores podem ser explorados de acordo com a decoração do ambiente. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos, como este. Verde, marrom e bege são as cores que compõem esse conjunto de almofadas de crochê. Você pode adicionar no banco da varanda lindas e coloridas almofadas. Super colorida! Essa almofada de crochê se destaca na cadeira de madeira. Use uma almofada de crochê amarela para ser a cor de destaque do ambiente. Note que ela contrasta com o azul marinho do sofá. Essa almofada recebeu uma linda combinação de cores no crochê. Super delicado para decorar o sofá. Aqui, a almofada possui um visual de quadro dentro de quadro, criando um efeito óptico interessante. No quarto do Baby, preencha a cama com delicadas almofadas de crochê e utilize cores que combinem com o restante da decoração. Aqui, temos uma almofada com linhas de barbante cru e detalhes de flores. Fica perfeita ao lado de um abajur. Decore a cama com almofadas redondas e retangulares. As cores leves deixaram um clima aconchegante no ambiente. Super diferenciadas, essas almofadas em formato de letras podem levar às iniciais do casal. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto mais link da loja na descrição. LolaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.